PANTUMIHA PANTUMIHA Vai Vai Aham 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 Vai Vai Não Vaiönum só quer Fanbiha Quando Chega Sexta-Feira Ela Quer PANTUMIHA Eu Não Vai Pra FACULDATE Só Quer TANTUMIHA Ela É PANTUMIHA Essa Menina É PANTUMIHA viu Vai 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 ior Vai galega, vai, vai, arrocha, arrocha Vai, vai, rala Rala dois torcinhos, rala dois torcinhos Vai, vai, rala Vai, vai, ralando Ralando, 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 ralando Chama pra chora Primeiro você me respeita, mamãe Vem com a pantomia, vem com a pantomia Chegou a pantomia, Paquita